Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é mais um dia de um daqueles vídeos que vocês tanto me pedem, avaliando cantores da internet. E quando eu digo cantores da internet, logicamente não são cantores que atuam somente na internet, mas normalmente são cantores que fazem seus shows, que tem suas carreiras, às vezes não são cantores que estão ainda no mainstream, no mercado, estão começando, enfim, eu vou recebendo diversos vídeos de diversos tipos de artistas, de artistas que estão nas mais diversas posições nas suas carreiras, nos mais diversos momentos de carreira, sejam eles iniciais ou mais avançados, seja uma carreira ainda no começo, uma carreira mais consolidada, e aí eu vou separando isso, vou dando uma analisada em tudo, e abro aqui praticamente ao vivo aqui para vocês e vou dando uma fuçada. Claro que antes eu faço uma leve triagem de tudo, porque tem coisa que, infelizmente, vocês me entendem, eu acredito. Então vamos lá, eu recebi diversas vezes esse vídeo aqui, dessas meninas, vocês vão ver só um pedaço aqui, porque ia dar um trabalho danado, então vai ficar assim mesmo, tá? O nome delas é Leslie e Laurie, então elas são uma dupla, logicamente, como vocês puderam imaginar, prioritariamente sertaneja, e aí eu recebi esse vídeo aqui, provavelmente muitos de vocês também viram, né? Mas eu tenho uma olhada em outras coisas delas aqui, e elas são muito boas. Então vamos assistir aqui esse trecho, que ele já é bem interessante, ó. Sabe essa música aqui? E na verdade é que eu sou tão forte. Se eu tivesse uma versão brasileira. No Seto Anelhos, seria assim. Vamos ver. Olha que desenho bonito que a segunda voz faz. Não sei se é a Lely, se é a Laurie. Pois sem ti não sou nada Se for embora eu ficarei perdido Meu mundo se acabará Pois para mim é impossível desistir Sem teu amor sinto a calma Muito bom, né? Arrependido de todos os meus erros Te suplico por favor Que não me odeie, que não me abandone Porque forte eu não sou Ó, comportamentozinho A queda para o terceiro grau menor do acorde, né? A segunda voz Muito bom E essa passagem harmônica Agora estou falando de outro assunto, né? Na música, né? Mas essa passagem sempre fez muito sucesso, né? Do primeiro grau Para um terceiro grau maior com sétima, né? Depois morrendo aqui no sexto grau menor E aí quando pega uma passagem dessa Com duas vozes muito bem harmonizadas Com desenho de segunda voz Muito bem construído Muito bem executado Muito afinado Com dois timbres muito homogêneos, né? Eu acredito que elas sejam irmãs, né? Muito possivelmente Vamos ver um outro Eu não terminei o raciocínio, né? Isso aí tende a dar certo E agradar muito as pessoas, né? Vamos lá Eu sempre... Eu sou um admirador de harmonização vocal, né? Eu sempre valorizo muito quem faz a segunda voz Não sei se no caso aqui as duas fazem Porque a segunda voz Ela exige um pouco mais do que a intuição, né? Sei que tem muita gente que faz através da intuição Mas em algum momento vai dar uma escorregadinha Porque a segunda voz exige algum conhecimento harmônico Por menor que ele seja, né? Porque a segunda voz Ela não necessariamente faz sempre o mesmo desenho Se baseando em intervalos Que a linha melódica principal faz Ela trabalha em regiões diferentes Ela trabalha com intervalos diferentes E com melodias diferentes E é isso que essas meninas fazem muito bem, né? Eu não sei quem... De novo, eu não sei o nome da que faz a segunda voz Mas ou a Leslie ou a Laurie Faz muito bem E percebe-se que ela tem algum conhecimento ali Algum embasamento no que ela tá fazendo Não tá fazendo por achismo ali Aliás, as duas cantam muito bem A menina que faz a primeira voz também Tem muita qualidade vocal Tem um timbre muito bonito E essa harmonização Primeira vez que eu vi ali naquele outro vídeo Falei, pô, isso aqui merece uma atenção Porque as meninas são realmente Bastante diferentes aí De muita coisa que tem no mercado atualmente E são muito simpáticas, né? Cantam sorrindo Tem uma vibe legal Por isso estão fazendo bastante sucesso Claro Tiveram ali um vídeo Logicamente através da competência delas Viral E isso aí ajuda muito o algoritmo A entregar Mas você percebe que é um perfil profissional Sei que vocês só estão vendo aí um pedaço Mas depois vocês entrem lá no perfil Da Leslie Lauri Underline Oficial E confiram Vou deixar aqui o Instagram de todo mundo Na descrição do vídeo, tá? Pra ficar mais fácil Instagram profissional Foco no conteúdo Sempre coisas bacanas Tem algumas brincadeiras aqui no meio Claro Mas o foco sempre tá na música Sempre tá na carreira E é isso que eu falo Que é muito importante pra vocês Porque às vezes eu vejo perfis de cantores De artistas Tá tudo meio perdido Tem foto do cachorro Da família Não significa que não possa E não deva ter Mas eu preciso entrar no seu perfil E notar que você é um profissional da música E aqui é justamente o que acontece No perfil da Leslie Lauri Que já tá bem grande Inclusive mais de 200 mil seguidores Um vídeo viral Aqui já estão no caminho de sucesso E desejo cada vez mais sucesso e êxito Na carreira das meninas Porque merecem muito Tem muita qualidade musical Vamos lá Mais um que eu recebi aqui Foi o Matheus Underline Real Underline Oficial Real Oficial Vamos ver Já tô direto no Reels Aqui Vamos ver esse aqui Sucesso Sã de avião Marra o comandante E vai E puxar Como dói Quando a gente Se dá Demais Entrega o coração Pra uma pessoa E ela não quer Tremendo aí Fih Vem saber Vem dar e volta Com você Acho que isso Sem querer É difícil entender Eu em que te acender Ó Tem um timbre legal Timbre agudo Meio Pablo Do Arrocha Mas não tá cantando legal não Tá tremendo muito Aí a mão também Não sei se ele tá dançando junto Não sei o que ele tá fazendo Mas tá dando umas vaciladas aí Vamos ver se no decorrer da música Vai ajustar um pouco Principalmente de afinação Mas o timbre é bem legal Ó O tempo inteiro Tá cantando um cominha Abaixo Da afinação Cravada ali No 440 hertz Que é a nossa referência principal A gente chama de coma Quando não atinge Um semitom Então você não tem aqui Essa diferença de intervalo Na hora de semitonar Apesar de chamar semitonar Mas vamos chamar aqui De desafinar Pra ficar mais fácil o entendimento Essa desafinação Ela fica Entre esse intervalo De meio tom Ela tá entre essas duas notas O intervalo de meio tom É o menor intervalo Conhecido na nossa música Existem outros tipos de música Oriental e tal Que tem outros intervalos Mas vamos falar da música global Que todo mundo conhece aqui Afinação padrão 440 hertz Esse é o menor intervalo Quando há uma desafinação Menor do que esse intervalo A gente chama de coma Porque é uma coisa Bem pequenininha assim Que às vezes Muita gente nem nota A gente só nota Olhando num gráfico Às vezes Né Numa parte visual Mas aqui dá pra notar Que ele tá cantando O tempo inteiro nesse cominha Então precisa Ter cuidado Com essa questão da afinação E questão de afinação Muita gente fala Pô, como é que eu faço Pra cantar mais afinado Cantar afinado Envolve uma parte técnica Uma parte muscular Um treino Como tudo dentro do canto Mas envolve principalmente A sua percepção musical Então é muito importante Você entender Se você consegue Ter uma percepção musical clara Porque o ato de cantar Nada mais é Do que você reproduzir Aquilo que você ouve Então se você não ouve direito Entre aspas Você não vai reproduzir direito Por isso que é preciso Você sempre apurar Através da apreciação musical A sua audição Ouvir coisas diferentes Ouvir cantores Ouvir músicas Ouvir músicos Ouvir músicas diferentes Ouvir realmente de tudo Pra que você Evolua nesse sentido Da percepção musical E consiga então Melhorar a sua execução E outra As versões do Xande Normalmente são muito aceleradas Essa música é mais lenta Na versão original E aí o Matheus Tá tendo um pouco De dificuldade De manter inclusive A métrica Dentro da letra Da música Da parte rítmica Então nesse vídeo aqui Timbre legal Valeu a intenção Dá pra sacar Que ele sabe cantar Mas precisa ter atenção Aí com alguns detalhes Vamos ver um outro vídeo aqui Fala galera Eu me chamo Matheus Real Tá Desculpa Matheus Mas é que eu preciso Do vídeo direto Na música Depois eu faço Um vídeo só seu Quando te conheci Eu senti A paixão Tomando conta Do meu corpo Yeah Yeah Não foi difícil Pra descobrir Não muito Mas o Matheus Se ele se dedicar Um pouquinho Hein Matheus Não precisa ser muito não Com o timbre agudo Que você tem Com a região de atuação Que você tem Que você faz Tem tudo Pra se tornar Um bom cantor Pra entrar Numa boa banda De forró E tem toda Toda a cara Todo o jeito Já tem todo O estereótipo Vocal Voltado pra essa linha Se dedicar um pouquinho Na questão da técnica vocal E ao menos Nesses dois vídeos Aqui que eu peguei Que você certamente Terá Bastante futuro Dentro do mercado E principalmente Desse mercado Do forró Que eu acho Que é sua cara Vamos lá Mais uma Tatá Bonella Também recebi Alguns vídeos da Tatá Há algum tempo E vamos ver Ó O feed Já tô aqui No Reels da Tatá E já Já tem outras coisas Aqui né Não só música Tem um iPhone Aqui ó Tem os vídeos de show Isso aí é muito legal né Mostrando que é Uma artista Que já tem Sua agenda Entrevista Tá bom Tudo bem Mas a maioria Tá Tá Tem um processo estético Ali Ok Mulheres né A maioria Tá Tá focada em música E o mais importante É o que eu digo Entra no perfil aqui Da Tatá Eu noto que ela é Uma profissional da música Ponto Seja aqui na parte De publicações Ou principalmente Reels Que é o que mais Interessa hoje E números expressivos Também Então já significa Que é uma artista Que já tá na estrada Já tá no caminho Já tem sua carreira Em processo de consolidação Vamos lá Tem um vídeo aqui Que parece ser recente Vamos ouvi-lo Oi Bozera 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 Timbrão Vamos ver outro vídeo Vamos caçar outro vídeo Será que isso aqui é música? Demorou muito Vamos lá Tô muito chato Lógico isso, cara Se não entra logo a música Já sai fora Vamos ver isso aqui Respeito a empresa Todo mundo tem o amor Que quando deita Esse timbre é legal, hein? Olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse Hoje a gente dava certo Eu sou fã de timbre grave Em mulheres Primeiro vídeo aqui Quem tá acompanhando A série toda Eu peguei um vídeo De uma cantora Que se chamava Nick Vocês se lembram? Era uma voz Até lembra A voz da Tatá Até lembra A voz da Nick Timbre grave Encorpado Gosto bastante Acho diferente Da maioria das coisas Tá numa região ali Meio Simone Mendes Que é uma cantora Que eu gosto muito Acho que ela canta demais Bem interessante O timbre da Tatá Aqui Era aquilo que eu queria ver Porque como ela atua Numa região mais grave Quando teria essa nota Que é uma Uma nota só ali Literalmente Queria ver como seria O rendimento E foi lá Bateu na nota Tranquila Mostrando que Não trabalha Só na região mais grave Tem uma extensão Uma textura Aparentemente Bem interessante Bom Interessante Vamos ver se tem mais Alguma coisa aqui Estava mais curtinho Essa é a música Sabe quando a gente Termina um relacionamento Gravão E sente um alívio Já passei por isso Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco Na cidade Sai moendo Também já fiz isso E ainda tô Tá no tom original Masculino Fazendo Eu já morrei Batons Pela Cidade Mas nada paga Minha saudade Tem uma notinha aqui Ou outra Que ela acaba dando Uma vaciladinha De afinação Mas eu acho que Às vezes é uma Preocupação excessiva Com a interpretação E aí acaba rolando Uma negligenciada Leve Nesse caso Ao menos Na parte da afinação Então precisa tomar Um pouco de cuidado Com isso A interpretação É muito importante Mas a afinação É um Como é que a gente chama? Um conceito Básico Do canto Da execução De um instrumento De qualquer coisa Então precisa tomar cuidado Às vezes você tira um pouquinho O foco disso Não tá tão no modo automático Isso ainda E Você acaba desfocando E colocando o foco Ali em outra coisa E prejudica um pouco A afinação Então precisa tomar cuidado E aqui tem um caso Particular Porque como eu falei Lá no início Tem uns vídeos de shows Aqui Então ela já deve fazer show Já deve ter sua carreira E o artista Que trabalha com show Trabalha já à noite Tem todo aquele lance De som De correria É natural Que em algum momento Você negligencie mesmo Algumas coisas Porque a vibe do ao vivo É muito diferente É outra parada que rola Inclusive ao vivo Você não nota muita coisa Quando você tá assistindo Até mesmo quando você tá executando Então Quando vai parar Fazer um vídeo pra internet É legal tomar um pouco mais de cuidado Com melodia E afinação Principalmente Gostei muito Do timbre da Tata Como eu comentei aqui no início É uma artista Que aparentemente Já tá consolidada Já tem sua carreira E tá trilhando Um caminho de sucesso E é o que nós desejamos Pra ela E pra todos os outros Que vivemos aqui E Temos mais uma Essa aqui Eu recebo demais Também há bastante tempo Que é a Kézia O Instagram dela Ah, eu não falei O Instagram da Tata Cadê? O Instagram é Arroba Tata Bonella Vou deixar aqui embaixo também Não esqueci Cantora Médica Olha Ela é cantora e médica E já tem o contato do show Aqui também E o Instagram da Kézia Kézia Cantora Também vou deixar aqui embaixo A Kézia Já me mandam há bastante tempo Mas eu não tinha achado ainda Uma oportunidade de trazê-la Aqui nos vídeos Então tô feliz Vamos encerrar esse vídeo Com a Kézia Muitos de vocês também Já devem ter visto Porque ela já viralizou Alguns vídeos Ela canta Principalmente Sucessos do Pagode Mas canta muito bem Muito bem Vamos dar uma ouvida aqui Tem coisa que eu nunca ouvi Por exemplo Esse vídeo aqui Vamos ver juntos Se tiver áudio Deixa eu abrir de novo Pra começar do início E eu libero o áudio Só porque eu falei Que era Pagode Mandou um gospelzinho Ó, aqui a gente já tem Um caso de um timbre Bem diferente Dos exemplos que eu dei Da Nick E da Tatá É um timbre mais agudo É um timbre que atua Numa região mais alta É um timbre um pouco mais Aveludado Não tem aquela ardência Que eu também acho muito interessante Mas no caso aqui Tá uma voz mais Disney Eu costumo dar esse exemplo Da Disney Porque sempre nos remete A aquelas vozes Mágicas Mais agudas Cheia de reverb Que traz uma atmosfera diferente É mais essa onda aqui Então a gente percebe também Essa diferença entre timbres femininos Que eu acho muito bacana Aliás O timbre da Kézia Se fosse comparar aqui hoje Com outro artista Que eu trouxe Seria mais parecido Com o do Matheus Que canta bem agudo Assim Mais suave também Muito afinada Kézia Canta muito É impressionante Impressionante Tá com um perfil Bem organizadinho Aqui também Já tá com uma Com uma produtora Aqui Akira Produções Deve estar já vendendo Seus shows Isso é muito legal Porque a Kézia Eu tive a oportunidade De acompanhar Assim Bem do início Salvo engano Ela foi numa gravação Do programa A gente tirou uma foto Alguma coisa assim Eu lembro de ter visto Em algum contexto Como esse Ela foi assistir Uma gravação Mas não sabia Que ela cantava Depois em alguma marcação Eu lembrei desse fato Vamos ver mais Vídeo da Kézia Eu falei de pagode Mas eu não clico em nenhum Vídeo de pagode É impressionante Muito bom né Passou um carro ali Vamos ver se tem algum de pagode Aliás Aliás Antes do pagode Vamos ver aqui Um negócio que ela faz Eu acho que são Pelo menos uma delas É prima E é até saxofonista Que é essa moça aqui Da primeira foto E canta muito bem também Mas elas fazem Umas paradas aqui Essas três Eu vou contar pra vocês Preciso Ela sabe me prender Não Não é esse vídeo aqui Acho que é esse Distante de ti senhor Não posso viver Não vale a pena Existir Muito afinado As três Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Muito bom Ó Entrem aí depois Kézia Cantora Kézia com Q O E Novamente Vou deixar aqui embaixo Olha esse aqui Nós temos tanto pra falar Você faz tudo melhorar Minhas piadas As palhaçadas Te fazem gagalhar Tudo que eu quero pedir É que te faça sorrir É que cultivemos Pra sempre essa união Sigamos sonhando Assim Eu cantarei por você Muito bom As três cantam muito Qual o nome delas Tá aqui A Natália Mendonça E a Micaele Muito boas cantoras também Trazê-las nos próximos reacts E eu vou finalizar Sem ver A Kézia cantando Um pagode Que eu adoro Vem do forte Que a vida sofrou Derrubou o ninho De amor Hoje eu sou Um cigano Que fugitador Um oceano Sem navegador Hoje eu sou Um fulano Que a sorte marcou Condenado a ser um sonhador Hoje eu sou De ninguém Falei Falei pra vocês que era bom A Kézia canta muito Cantora de primeiríssima classe Assim como todos os artistas Que a gente trouxe aqui hoje Claro, todo mundo tem Uma questão ou outra Para ajustar Cada um Cada artista tem Sua exuberância Cada artista tem O seu foco principal Principalmente na questão vocal Alguns é um timbre Outros é uma interpretação A forma de cantar Mas todo mundo com muita qualidade Sempre na música A gente está evoluindo Está aprendendo E todos merecem O sucesso que vem conquistando Peguei só gente boa aqui hoje Só gente boa Só fera E desejo logicamente Muito sucesso Para todos eles Para todas elas E é isso Continuemos aqui Nosso trabalho De garimpar Na internet Cantores dessa qualidade Desse quilate Alguns já estão na caminhada E já vendem seus shows Ali como eu mostrei Os exemplos aqui No vídeo para vocês E outros ainda estão No início Mas certamente Conquistarão tudo isso E muito mais Beleza? Então continuem me mandando Pode ser aqui no YouTube No Facebook No TikTok No Instagram Eu sempre olho tudo E vou trazendo Conforme consigo Porque também não dá Para trazer 10 cantores No vídeo Um vídeo desse aqui Já fica longo pra cacete Espero que vocês assistam inteiro Porque isso aí Me ajuda bastante E por favor Deixem logicamente A opinião de vocês Aqui nos comentários Beleza? Deixem também um likezinho Quem não é inscrito Se inscreva no canal Porque me ajuda bastante E tem também O clube de membros Tem o clube de membros Quem quiser Clica aqui do lado Do botão de inscrição Você pode fazer parte Por apenas 5 reais Me ajuda a continuar criando Conteúrido Tem várias vantagens Se você for um membro Aqui do canal Beleza? Então é isso pessoal Muito obrigado por assistir Se assistiu até aqui Gostou? Deixa o like Inscreção no canal E o seu comentário Com a sua opinião Até o próximo vídeo Valeu!